Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft UFC, galera, na temporada mágica, olha que bioma maravilhoso, certo? E hoje finalmente a gente vai entrar nos mods mágicos, nessa temporada não pode usar espada e nem machado e nem escudo, então é isso, hoje a gente vai entrar nesses dois mods, mas antes de tudo galera, a gente precisa organizar nossas coisas, cara. Eu não, meus itens estão aqui dentro galera, eu não tô conseguindo acessar eles, tá tudo no baú, tudo misturado aqui ó, então o que a gente vai fazer? Eu trouxe aqui uma craft table pra gente entrar de vez no simple storage, a gente vai ter que entrar nesse mod aqui, certo? E pra isso vamos pegar aqui os itens, vamos ver onde que tá os itens na verdade né mano, nossa eu nem sei onde tá os itens, procurar os baús agora que agora vai ser a missão hein galera, agora é a missão saber onde é que tá os itens mano. E se tudo der certo a gente vai tá com o estoque pronto mano, belezinha e belezinha, certo? Haha moleque, aí sim, agora sim a gente tem um sisteminha, porque cara, sem sistema de organização de baús de itens pra craftar automática, essas coisas, fica quase que impossível jogar, certo? Agora tudo que a gente tem que fazer é jogar as coisas aqui dentro, porque agora a gente pode usar esse baú pra craftar tudo, tá ligado? Bom, eu sei que a primeira coisa que a gente tem que fazer é apertar esse livro aqui e ele vai fazer com que a gente entre no mundo do mod. Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o óculos rift, vidro, iron got e o vitro e aqui a gente tem o óculos rift. Vamos tacar esse cara bem aqui, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Bom, aqui o que a gente tem galera? Pelo que eu andei vendo por aí, a gente tem muitas coisas maneiras, mas o que eu vi é que a gente tem que evoluir, tá ligado? A gente vai evoluindo, vai abrindo as magias e é isso aí ó, fire damage e aí conforme a gente vai abrindo as magias a gente vai conseguir criá-las, tá ligado? Pra fazer as coisas do tiro 1, ó, complete 8 das 10 tasks pra avançar para o próximo tiro. Tiro 1, tá aqui. E humana o altar. Vamos fazer o nosso altar aqui galera, porque ele não tá aceitando esse altar que eu peguei na vila, véi. Não precisa de 2, mas já que a gente já achou 1, agora tem 2, certo? Craft um spell com complexidade 15 ou mais. Craft a inscription table. Inscription table, vamos ver essa inscription table. GG. GG, aqui é a mesa do mod, galera. Essa mesa aqui, tá aquela aqui ó. Que isso cara, tem alguém aqui dentro? É você cara, você tá aqui dentro da minha casa? Saia daqui, saia, saia. Eu tenho que ver galera. Ui, vagabundo, que susto. Nossa, tá relâmpago, tá chovendo, véi. Nossa, só falta tacar fogo na nossa casa, gente. Nossa, tá relâmpago, tá chovendo, véi. Nossa, só falta tacar fogo na nossa casa, gente. Pronto galera, já temos o início do mod. Aqui ó, é onde a gente faz as magias, tá ligado? Essa mesa aqui ó, a gente vai colocando. É muito parecida com o Ars Novel, tá ligado? A gente precisa de completar todas essas coisas aqui ó. Completar um ritual, castar um spell, castar um can't trip, que eu não sei o que é. Fazer um spell de complexidade de 15 ou mais. Que diabo é isso? Que barulho é esse? Certo? Aff, que isso? Que isso? Que diabo é isso? WTF, mano? Os caras vêm pra cá queimar meu telhado, véi. Tá maluco? Sai fora daqui, é um never. Vagabundo. Ô, sai de fora aí da sua casa aí só rapidinho. Não, cara, não, sai daí. Para de puxar essa tempestade por aqui que meu telhado é de lã, véio. Ah, foi mal, foi mal. Eu achei que tinha caído, véi. Não, mas eu fiquei com medo. Você tá vendo minha live? Não, eu tô vendo você passar aqui e daqui a pouco começar a chover. Seu marlito, sai daqui com esses bagun... Não, não, vai queimar meu telhado, véio. Eu faço isso não, véio. Não, tá bom, né? Sabe por que que eu fiz isso? Tá bom, tá bom, cheio de marra atacando raio na gente. Falei, mano, vou fazer essa varinha aqui só pra botar um medo no Apu, véio. Ah, cara, deixa eu ver, deixa eu ver ela. O cara veio pra cá, mano. O cara desculpe de lá, não. Pô, Neb, a varinha que eu fiz foi só pra esbanjar na Delistar, mano, porque ela é fraquinha. Calma, Raul, eu tenho que mostrar pro Apu primeiro. Mano, eu tava com a sua orelha quente aqui, véio. Sabe que tavam falando mal de mim. Se liga, pô. Diz adeus pra sua casa. Nossa, que que é aquilo? Olha que da hora, véio, esse mod, mano. Caraca, que loucura foi essa, mano. Só que se você soltar aqui agora, a sua casa é o de Cesaris, né? Você faz isso, né? Rapaz do céu, não brinca com isso, rapaz. Mano, esse mod, esse que você tá usando aí é o Mahutsukai, né? Aham. Mano, esse mod nem devia estar no mod de pera aqui, véio. Ah, é o famoso Mahutsukai. É, mano, é isso aí, meu vagabundo. Vagabundo. Vamos lá, galera. Vamos voltar a mexer aqui com... Mano, e artefacto é o seguinte, galera. Uma das coisas que a gente tem que fazer é esse cara aqui, ó. O Infuse de Silk. O Infuse de Silk, galera, é pra gente fazer a roupinha, fazer a bolsa do ritual. Dá pra fazer um monte de coisa, tá ligado? E ele faz aqui, ó, no ritual. É simplesmente uma O, uma String e esse Mystic Mirror. Vou pegar qualquer O aqui, pegar essa azul aqui que a gente não usa. A partir de agora, a gente faz o seguinte. A gente coloca nesse cara aqui todos esses itens, ó. E aí a gente tem que desenhar, mano. Tem que desenhar um negócio com esse cara aqui, mano. Mas eu não sei como é que faz, mano. Assim, será? O mod lindo da moléstia, velho. Meu Deus. Que mod lindo, cara. Putz, velho. É muito lindo isso, mano. Bonito demais. Caraca, a gente fez aqui, ó. Infuse de Silk, cara. Nossa, mas gastou uma mana violenta, velho. Esse Infuse de Silk, a gente faz a roupinha com ele, tá ligado? Mas é meio caro, velho. É meio caro, meio caro. Ó, a gente faz toda a roupinha com ele, mano. Vamos ver se a gente completou alguma coisa. Ah, completamos bastante, ó. Chegar ao level 15, complete um ritual. Que legal. Muito legal. Olha, saiu aqui. Que beleza. Saiu quatro. Vou deixar tudo esses... Não. Dois, três, quatro. Vou deixar quatro ali. Deixa fritando ali. E agora tem esse cara aqui, ó. Purify Vintem o Dust. Nossa, ainda bem que a gente tem. Coloca ele aqui. Deixa queimando. Que mod lindo. E, afim, a gente tem nossa Envio, galera. Olha que maravilha. Deixa eu tirar essa coisa daqui. Que isso aqui tá deixando o mod feio, né? E o mod é bonito. Olha. Caraca, que irado, velho. Caraca, que Envio irado, mano. Beleza, galera. Temos aqui a nossa Mana Weaver. Temos também o nosso ritual. Nosso kit de ritual. Certo? E o que a gente precisa fazer é a table que escreve as coisas que a gente usa pro ritual. Tá ligado? Certo? E com ele a gente vai fazer a mesa. Ó, tem mais outras mesas aqui. Tá vendo, galera? Essa outra aqui, já vou fazer ela já também, ó. Vou fazer essas quatro mesas aqui, ó. Essa daqui, tacar ele aqui, ó. Do lado da cama. Ah, que mesinha legal. Mas, nossa, precisa de um monte de coisa, velho. Vixe, que mod lindo, hein, mano? Nossa, só falo isso. A gente fez bastante coisa aqui do Money Artifact. Mas eu confesso pra vocês. Eu tô apanhando. E não é pouco, não, viu, galera? O pessoal que tá aqui na live aqui, o pessoal já tá arrancando os cabelos, velho. Então, o que acontece é o seguinte, cara. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá? E vou procurar entender melhor isso aqui, cara. Porque eu tô apanhando muito pra esse mod. Mas esse mod é o mod principal pra gente poder dar dano nos bichos. A gente tem que evoluir, tá ligado? E a gente vai fazendo isso ao longo das construções. Ao longo dos vídeos. Beleza? Pra fechar esse vídeo aqui, eu vou pegar um negócio aqui que é o seguinte, mano. É... Name. Vamos pegar aqui. Uma name tag. Vamos pegar aqui uma carrot. Esse aqui. Isso aqui também. E vamos pegar aqui uma cela, mano. E a gente vai domar o nosso Jubilu, mano. O Jubilu apareceu. Tem que pegar, tá ligado? Jubilus é zica da balada. Jubilu Terté. Vamos pegar o Jubilu que ele apareceu ali fora. E ele tá na chuva, galera. Vamos resgatar o Jubilu pra fechar esse episódio aqui, mano. Achei! Achei o porco, galera. Aí! Jubilu! É você, Jubilu! Jubilu! Seja meu, Jubilu! Jubilu! Vamos embora, Jubilu! Jubilu! Nossa! Mil blocos, mano. O Jubilu tava longe, galera. Vambora. Aê, rapaziada. Chegamos, mano. Estamos aqui com o Jubilu. Vamos entrar lá, Jubilu. Você vai ficar lá em cima, lá, viu? Yes! Haha! Agora sim, mano. Fica aí, meu queridão. Você tá com fome não? Tá com fome não? Deixa eu encher a vida dele. E é assim, galera. Com o nosso querido mascote Jubilu, certo? Um mascote do canal aí, pra quem não conhece. Nosso poiquinho. E a gente vai finalizando o vídeo por aqui, galera. Próximo vídeo, a gente vai dar entrada em um outro mod. Talvez mais de um. Então é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Vejo vocês no próximo. Um grande abraço. Valeu! E aí